Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Por quê? Por que será? Porque estou cá, nesta casa maravilhosa, fazendo esse programa pra vocês, do lado acilar. A minha amiga Maíra Freitas me convidou, convide que muito me alegre, muito me honra, porque pra um poeta nada melhor do que estar trazendo poesia, não é? Para a vida de vocês, para o lar de vocês. E hoje eu trago uma poesia muito por conta do programa da minha querida amiga, linda, Thaís Feijão. Thaís, beijo pra você, meu amor. Sempre é um prazer estar com você. É sempre uma alegria os nossos encontros. O programa da Thaís tá lindo. Se você ainda não assistiu, ouça o poema e depois corre lá pra ver o programa, porque ele tá super bonito. E eu pensei uma poesia pra estar trazendo pra vocês, em cima de uma canção que a Thaís Feijão, ela apresenta aqui, chamada Fevereiro. Que é o quê? Que é o mês da folha. Tudo bem que esse ano o carnaval foi no início de março, mas a gente sabe que o mês da folha mesmo é fevereiro. Ô, senhor Mário, não adianta me olhar com essa cara não, porque o carnaval começou dia 1º de março. Viu? Então eu sei do que eu estou falando porque eu sou muito carnavalesco, gente. Muito carnavalesco, entendeu? Então eu sei tratar de carnaval. Ele também é, mas ficou meio confuso ali, fez uma carinha de quem sabe. Será? É, sim. Esse ano foi no início de março, mas carnaval costuma ser em fevereiro, que é o grande mês da folha, o grande mês do nosso momo. E aí, por conta dessa canção que é muito pra cima, muito pra fora nesse sentido, eu trouxe esse poema de um poeta chamado Maurício Matos. Aliás, gente, uma coisa. Eu amo esse livro. O Maurício Matos, eu só tenho um livro dele, que é um livro chamado A Quem das Retinas. Eu depois nunca mais soube do Maurício. Maurício, se você estiver me vendo, se você estiver me ouvindo, por favor, ó, tá vendo aqui? Telefone, nosso, endereço, escreve pra mim, ó, telefone, endereço. Por favor, entre em contato, que eu quero mais livros seus, Maurício. Gente, Maurício Matos é um poeta maravilhoso e ele tem uma série de poemas sobre o carnaval e justamente por isso eu trouxe um deles pra apresentar pra vocês aqui. Viu? Pensando muito nesse astral que foi o programa da Thaís e nessa canção chamada Fevereiro. Então, um poema do Maurício Matos, chamado Carnaval. Um lado insólito. Outro lado químico. Um lado místico. Outro lado ácido. Um lado atômico. Outro lado esfíngico. Um lado físico. Outro lado estático. Um lado lírico. Outro lado histórico. Um lado crítico. Outro lado mágico. O carnaval é como um transe lógico e a quarta-feira o seu reflexo trágico. Tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros. Braços, pernas, sem dono e sem sentido. Por quatro dias, não alegrar-se em números. Em cada gesto, o extravasar contido. Olha que maravilha. Olha pra folia, gente. É Carnaval. É Rio de Janeiro. Adoro, gente. Carnaval tá pra mim. Eu tô pro Carnaval. Entendeu? Então, se vocês gostaram da poesia, se vocês curtiram demais e ainda não assistiram o programa, vai lá no nosso canal do YouTube. Clica lá pra você assistir. Se inscreve. pede as notificações. É a mesma coisa no nosso Face. É a mesma coisa no nosso Instagram. Segue a gente em tudo. Veja em tudo de rede social da gente lá do acelar. Viu? É só chegar lá, procurar e seguir a gente. Um beijo grande e até o próximo programa. Vai, gente. Mesmo com o Serra, vai. Sempre. Sempre. Tchau, tchau. Tchau.